Aí meus amigos, estamos chegando aqui na cidade de Búzios, estado do Rio de Janeiro, região dos lagos. Vamos conhecer aqui com você essa cidade tão famosa, tão conhecida, tão procurada aqui na região dos lagos. Vamos lá. Pois é, vamos rodar, vamos rodar Búzios. Nesse dia encantador de céu azul. Ó, que bacana aqui, uma praça, parece que vai ter algum evento, ó. Parece não, vai ter. Olha lá, tem até um palco já montado. Se já não teve, vai haver. Olha as palmeiras, que lindas. Búzios, no detalhe aqui para vocês. Búzios, estado do Rio, região dos lagos, cidade muito querida. Conhecida, procurada, todo mundo quer vir em Búzios, quer conhecer como é que é a cidade, então você vai conhecê-la agora. Tá conhecendo. Búzios. Aí. A marina de Búzios é ali. Centro. Vamos na marina, depois a gente vai ao centro. Vamos rodando. Conhecendo a cidade de Búzios, estado do Rio. Vamos voltar, vamos voltar, porque agora eu não sei onde é a marina. Vamos lá. Tinha uma placa, mas depois tem três entradas. Vamos para o centro, então. Rodando a cidade de Búzios. Vamos lá. Rodando por aqui e vai aproveitando e vai conhecendo aí. Aqui o trânsito é um pouco mais preso. Talvez seja um sinal. Pode ser que seja um sinal. As ruas são mais estreitas. É uma cidade que cresceu muito aqui, né? Na região dos lagos, devido a todo esse glamour que tem aqui a cidade de Búzios. E vamos ver essa rua aqui para onde vai. A gente vai entrando aqui, a gente vai rodar aleatório para, como em outros casos, conhecer a cidade. Um caminhão que está parado aí, que talvez tenha... Isso. Búzios, o estado do Rio de Janeiro, região dos lagos. Estamos rodando aqui as ruas para conhecer. Estamos entrando. Talvez a gente não tenha nem entrado na rua correta, mas não é problema, porque a gente quer conhecer. Justamente olhando tudo que a gente conhece. Então, vamos lá.